... Chega o Valdívia, boa, bola para o Kleber, recebeu, trouxe por dentro e é pênalti! Derrubado na hora do corte, na hora do drible. Jogadores do Santo André vão para cima do Guilherme Sereta de Lima, que não pareceu ter nenhuma dúvida para marcar o pênalti. Quando o Kleber cortou e caiu, imediatamente o juiz aponta a marca de pênalti. Olha aí a jogada, Renato Marcília. Eu na hora não tive dúvida nenhuma. E agora? Continuo no entendo. Mais pertinho ainda. Pênalti. Olha aí, a perna esquerda. Claro, eu estou só provocando Marcília e dando chance e aproximando a imagem. Mas a perna esquerda do jogador do... Agora autoriza, parte o Kleber, pé direito na bola, jogou para o goleiro Neneca, defende espetacularmente e no rebote, o Kleber marca! O Kleber, do Palmeiras! O Neneca pegou o pênalti bem. Ela vem na altura, vem, mas vem forte. Só que do jeito que vem, quando ele espalma, ela não vai para longe. Ela fica ali. E os jogadores do Santo André obedeceram o árbitro, não o invadiram, nem depois da cobrança. Por isso que o Neneca levantou, ó. E ainda ficou bravo toda a vida, porque só chegou o Kleber. É verdade que o Kleber estava mais perto para chegar. Estava ligado. E faz o quarto gol dele na Copa do Brasil. Kleber, camisa 30. Mas o Kleber perdeu dois pênaltis. Fez um e no outro não conseguiu. Agora o Thiago defende o goleiro, no rebote! Gol! O Kleber, do Palmeiras! Na cobrança de escanteio do Assunção, o Thiago é lendo o cabeceio. O goleiro consegue espalmar o Neneca. Ela bate no travessão e sobra para o Kleber mandar para o fundo do gol. Kleber, camisa 30, faz 2 a 0. Convenhamos, hein? O Neneca vai sonhar com o Kleber. Vai ter pesadelo com o Kleber. Porque ele pegou o primeiro pênalti no rebote. O Kleber foi lá e fez o gol. Ele pegou o segundo pênalti. Vem o escanteio. Ele defende a cabeçada e o Kleber faz o gol. Para o Kleber, a noite está uma delícia. Agora para o Neneca... Vai se consagrar no rebote, né? No rebote. É, o Kleber não bateu bem o primeiro pênalti, teve o mérito de acompanhar até o final e também não bateu bem o segundo pênalti. E aí, só o Caio sabe o que é. Cobrança de falta para dentro da área e o gol! Gol! Anderson do Santo André! A cobrança de falta encontra o Anderson do Aloysio, bem colocado dentro da área. Aí ele ganhou a jogada. Na verdade, o Thiago não sobe, está correndo aqui para dentro. O Anderson vem, toca de cabeça no canto esquerdo. Bola para o fundo do gol! Na bola parada. De Aloysio para Anderson. O Santo André diminui. 2 a 1 para a equipe do Palmeiras. E aí Ele